O Remote Play do PlayStation 4 com o PC Vita é muito bom, mas fica muito melhor no PC. Fala galera do Quick, eu sou o Catecoz e tá começando mais um Detonando Quick. A Sony demorou pra cacete e ainda não lançou a função de Remote Play para o PC conforme prometido no outubro de 2015. Eu resolvi não esperar e adquirir aí o aplicativo e também vamos ver se existe outra maneira de fazer isso gratuitamente. Eu não pago ou não pago o Remote Play no PC do PlayStation 4 funciona de verdade. Muitas dúvidas foram questionadas aí no canal, nos grupos do PlayStation 4 Tech aí no Facebook, links na descrição. E a gente vai desmistificar todo esse assunto hoje. Mas antes é claro... É o boro louco do vídeo Internet para Games Abrindo Nath. Gotikose, seu lindo, me convida para almoçar na sua casa. Uma macarronada com quijo ralado já me deixaria feliz. Abraços! Ah, se fosse em 2014 eu convidaria com todo prazer. Mas de 2015 pra cá a vida tem caso difícil. Não dá pra oferecer prato de comida pra ninguém. Macarrão tá caro, o molho tá um absurdo, tu já viu o preço do tomate? Sem pensar. Qualquer dia a gente marca aí um miojo talvez embaixo da ponte. Parece aquelas latinhas com isqueira. Acende com isqueira e pega. Renan Silva do vídeo banimento Xbox e PlayStation 4. Zoeira BR, kkkkk. Mano, você é meu YouTuber favorito. Ai, eu tô vendo? Tá vendo? É esse tipo de inscrito aí que vale a pena ter. Esse é um inscrito de verdade. Entendeu? Não é porque é agradou não. Não é porque falou que é favorito não. Esse é um inscrito, é um cara de respeito, é um cara legal. Esse é um cara bacana. Entendeu? Esse cara aí quem sabe pode comer macarronada no futuro aqui, cara. Neto Lima do vídeo Internet para Games Abrindo Nath. Cabelo massa em Gotikose. Está longo, longo, longo e sedutor. Camos o pau molive. Pau molive longos e sedutores. Tá uma beleza. Só ficou mais caro, né? Que agora foi mais caro pra cortar, né? Fazer caixas. Esvastante. Rodrigo Rodrigues do vídeo Internet para Games Abrindo Nath. Abre a porta, Satie. Eu não abro não. O que que é isso? É isso. Só isso. É isso aí. Eu não abro não. Essa não teve graça. Não, foi horrível. E a da mais podre de 2016. Foi uma merda. Foi horrível essa. Foi. Não colou. Não colou. Não, não. Não deu mesmo. Não. Essa aí, zinteria. Manda outra. Manda outra. Não, não manda não. Deixa que... E falando de Remote Play. Oficialmente, o Playstation 4 consegue disponibilizar o Remote Play para PS Vita e Sony Xperia. Os modelos específicos, link na descrição aí da página oficial da Playstation. Após a feature do Xbox One, onde é possível você fazer Remote Play através do Windows 10 pela rede. Os sonistas, os compradores do console que queriam essa funcionalidade e começaram a cobrar a gigante aí para funcionar no PC. Eis que então o japonêsinho mágico da Sony. Foi lá e anunciou, indo em outubro, mais ou menos em meados de outubro para novembro de 2015. Que o Playstation 4 teria a funcionalidade Remote Play que a Sony já estava trabalhando no desenvolvimento desta feature. Que ainda não foi lançada. No entanto, o aplicativo paralelo não oficial, que é o que a gente vai mostrar aqui. Está de venta em polpa. Já saiu da sua versão Alpha. Já está no segundo release aí. E funciona muito bem. A gente fez alguns testes. Ele é feito por um desenvolvedor que explorou o Remote Play do Sony Xperia, do APK, do Android. E criou, entre aspas, aí um emulador já dentro de um software. Hoje o aplicativo já consegue reproduzir em 720p e 60 frames por segundo para o PC. É importante falar também que esse aplicativo não é gratuito. O cara que desenvolveu, colocou aí em sua página uma bagatela de 6.50. Livre esterlina. É moeda inglesa. E aí na conversão de mil ficada, né? Não é 6.50 vira 43 palmas aqui no Brasil? Eu nunca vi o bagulho, é ilógico, né? O real está indo para o saco, né? Meu, nenhum matemático consegue explicar como 6.50 vira 43. Mas no Brasil é possível. Já incluso o IOF. Né, Dilma? O IOF. É importante também avisar que não se tratando de aplicativo oficial, é possível que a Sony a qualquer momento impece esse aplicativo de funcionar através de algum bloqueio. Então, você vai pagar 43 reais e é por sua conta e risco. Vamos começar baixando o carinho. A página, ó. TemacDev.com. O link na descrição não esquenta a cabeça. Segue o vídeo e depois você clica lá embaixo, tá? Aqui você já vê logo de cara, né? O rapaz esperto. Já mete logo o preço, né? Onde você vê 6.50 virou 43. 43. Embaixo já tem os ícones, né? Algumas screenshots aí da ferramenta. Como ela funciona. Aqui já tem uma breve descrição. Ele tá explicando as funcionalidades. Ele tá explicando aqui a configuração mini. É compatível somente com o Windows, tá? Ele tá colocando aqui algumas notificações falando que não é uma ferramenta que está 100% funcional ainda. E se você comprar, você se responsabiliza por qualquer erro que venha a ocorrer. Você vai colocar Buy Now aqui até você chegar no Paypal e BUM! Já vai cair numa página lá, já te mostrando o arquivo para download. E vai anotar a chave, né? Aqui que ele vai informar para você. De posse dessa chave, instale o seu aplicativo. A primeira coisa que ele vai pedir ao abrir o aplicativo é que você insira aqui a chave de licença que você adquirir. E aí vai aparecer a sua telinha para você! Ele pede o número PIN e o nome da sua GameTarget aí. E o nome de game que você tem no Playstation 4. Já aqui no Playstation 4, a gente vai na parte de configurações. Então vamos, já sabe, né? Maletinha mágica. Vamos descer aqui até a gente achar a configuração de conexão para uso remoto. E vamos colocar e adicionar o dispositivo 42069952. Com esse número, vamos voltar lá nas configurações. Então já está aqui, ó. 42069952. O mesmo número que tinha lá no seu Playstation 4. Aqui embaixo a gente vai colocar a GameTarget. Exatamente o seu nome gamer, o seu nome de guerreiro aí nas batalhas online. Vou colocar aqui, Vodk Ozzy. E aí você clica em Register aqui. E vamos aguardar a mágica acontecer. Voila! PS4 registrado. A gente emparelhou o Playstation com o aplicativo. E o Playstation aceitou. Nós não estamos conectados ainda. Aqui no menuzinho superior, você vai clicar em PS4. E clicar em Connect. Vai aparecer para você apontar o IP do Playstation 4. Se você quiser uma conexão direta. Se você não souber o IP do Playstation 4. Você vai simplesmente clicar aqui. Search and Connect. Vamos clicar e ver se ele vai conseguir conectar. Ihá! Já estamos no Play 4. Através do tablet. Eu vou mostrar no PC também. Quando a gente partir para a jogatina. A gente vai ver um pouco de configurações. E óbvio. A gente vai ver como conectar o DualShock 4. Repare que já está conectado aqui no tablet. Como eu disse, eu conectei também o teclado. Que é um tablet híbrido. Então ele vai ter a mesma função de um PC. O desenvolvedor pensou que você poderia utilizar qualquer outro joystick. A não ser o DualShock 4. Pensando também em uma forma de você ter que economizar uma grana. Se você não tiver o DualShock 4. Poderia até mesmo jogar para o Playstation 4. Controle do Xbox One. Bom, para a gente configurar o DualShock 4. Mapear os botões. A gente vai aqui na parte de Settings. Configurações. Tem várias opções. Aqui embaixo a gente vai clicar em Control. Aqui na tela de configurações nós temos todo o mapeamento do DualShock 4. Todos os botões padrões do Playstation 4. Aqui em cima você vê. Tem opções aqui. Eu tenho o teclado ou o mouse. E se eu clicar aqui em cima. Eu também vejo agora. Input Wireless Controller. Que é o que? Que é o meu DualShock 4. Para mapear. É muito simples. É só você seguir as definições aqui. E mapear o equivalente no seu controle. Por exemplo. No X. Você vai clicar aqui na bolinha. No Space Intent. E vai clicar no X. Clicando no X. Ele vai dar o item. E apareceu o botão 1. Vamos agora mapear a bolinha. Então você vem aqui em Circle. Aperta aqui em cima o item. E aperta a bolinha. E aí apareceu aí. Botão 2. Bolinha. Você vai fazer com todos os botões. Agora que nós já temos o DualShock 4 configurado. E funcionando. Vamos aí clicar em Resolution. A resolução e os frames por segundo. Que você vai dar para a sua transmissão. Qual vai ser a qualidade de imagem que você vai utilizar. Aqui se você clicar aqui em Resolution. Está 720p padrão. Mas você vê 540, 360. 720p é HD. Não é Full HD. Abaixo disso tem 540p. Que seria para celular. E 360p. Que eu acho que é para a calculadora. Do lado aqui. Se você clicar no 30p. Você vai ver 30 e 60p. Corresponde aos frames por segundo. Lembrando que para você rodar 720p a 60 frames por segundo. A sua banda vai ter um consumo maior. Se você estiver utilizando Wi-Fi. Certifique-se que seu Wi-Fi tenha 300 mega para cima. Caso contrário. Você pode ter problemas aí de lag. Problemas de quadriculagem na imagem. Até mesmo falha de áudio. Atraso. E outros problemas aí de Wi-Fi. Se possível. Sempre faça streaming em qualquer plataforma. Com cabos de rede. Tudo configuradinho. Vamos para o que interessa. E é claro que você já está vendo aqui. E está vendo também com a Satie. Dá um tchau aí para o pessoal. A Satie aí do lado. A gente vai jogar Trine. Porque é um joguinho. Que ele é plataforma. Então os dois personagens ficam na mesma tela. É importante informar que jogos com split aí. Vamos continuar tendo o split na tela. Ele duplica a tela. Está começando já. Vamos ver como funciona a magia. E aqui na partida que você está acompanhando aqui na tela da televisão e na tela do PC também. E estão jogando juntos aí. Ela na tela lá no PC ou aqui na televisão. É muito divertido. É muito legal. Outra coisa também importante que é para falar aí. Que todo mundo quer saber. É se o aplicativo pago, né. Não oficial. Possui alguma gravação. Se dá para gravar direto dele. Não. Não dá. Você vai ter que usar um segundo aplicativo. Por exemplo, o Fraps. Que é um aplicativo bem comum. Que grava para PC. Para utilizar esse carinha aqui. Para você gravar uma partida. O áudio é transmitido em estéreo. É muito bom. Funciona muito bem também. E aí você vê. Estou jogando aqui. Ela está jogando lá. A transmissão flui muito bem. A gente está utilizando a rede Wi-Fi. 720p a 60 frames por segundo. E esse foi o vídeo que desmistificou aí o Remote Play PC do Playstation 4. Agora você já sabe como pode fazer. Você já sabe. Se você quiser fazer. Você vai ter que desembolsar R$43. Você também já sabe como é que configura esse carinha. Você já sabe que ele funciona muito bem. E você já sabe também. Que a qualquer momento também ele pode parar de funcionar. Porque não é um aplicativo oficial. Se você gostou desse vídeo. Se ele mudou toda a existência do seu ser. E seu conhecimento sobre o Remote Play do Playstation 4. Deixa o seu like aí. Deixe também seu comentário. Participe do grupo Playstation 4 Tech do Facebook. Se você gosta também do Xbox One. Quem chegar à concorrência. Participe do Xbox One Tech. Curta a nossa fanpage aí do Facebook. Eu sou o Gotikozzi. E até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho